Vamos voltar a falar de notícias policiais do Vale do Aço, porque na manhã desta quinta-feira a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Trekking, que significa rastreamento em inglês. Entre os alvos da ação realizada em cinco estados brasileiros, entre eles Minas Gerais, está a cidade de Coronel Fabriciano. Essa operação cumpriu nove mandados de prisão e onze de busca e apreensão. Miguel Bras está de volta para falar dessa ação. Miguel? Exatamente, Saulo. Além desta operação ter sido realizada em Coronel Fabriciano, também foi realizada em cidades de outros quatro estados brasileiros. E no total, envolveram cerca de 40 policiais do Distrito Federal com apoio dos policiais civis das cidades alvos da operação. Em Coronel Fabriciano, uma mulher de 27 anos foi presa no bairro Silvio Pereira II, suspeita de integrar uma organização criminosa. Esta organização criminosa consistia na venda de etiquetas falsas de prelistas de postagens de encomendas dos correios. E olha só, o prejuízo para as empresas digitais está estimado em cerca de cinco milhões de reais. As investigações apontam que os integrantes se cadastravam com dados falsos em plataformas de comércios eletrônicos. Em seguida, eles geravam um código de postagem, como se fossem realizar a venda de produtos. E a Polícia Civil afirma que ao invés de realizarem a venda real dos produtos, vendia o código que era gerado. E outra coisa também, de acordo com a Polícia Civil, e para este serviço, era cobrada uma faixa entre 100 a 150 reais. E ainda, segundo a corporação, devido à diferença dos preços, os correios cobravam um valor alto para as plataformas de comércios que eram vítimas dessa fraude. E olha só também, as investigações afirmaram que apesar das diligências terem começado este ano, o grupo age desde 2018. E já os comerciantes que compravam as etiquetas geradas de forma fraudulenta, podem ser responsabilizados por crime de receptação. Saulo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você e um bom descanso.